Alain Domingues de Mendonça apresenta o grupamento de aspirantes e solicito a autorização de vossa excelência para comandar o fora de forma. Autorização concedida. Grupamento de aspirantes. Estou cansando. Sejam felizes, sejam fientes aos nossos valores. Que Deus nos abençoe, vem! Folha de fogo! Faltor! Que é ao norte, do céu, da terra, cumprindo a missão, da paz, da guerra. Roupa o espaço, abre a dor e faz de valente. Quando o terror, há a tendência a abastecer. Somos manjados para combater. Vá, vai! Com o poder e união, depende do seu sonho e do padrão. Vá! Brasil! Com o finalzinho que tu fez, como é que faz o final aí? Puxei o avante, avante! Como é que é a emoção de fazer esse avante aí no final, Iner? É, a sensação muito gratificante, completar esse ciclo de sete anos, junto com a minha turma, formamos grandes amigos, muitos irmãos, e eu agradeço muito a todos que estão aqui, me sinto muito honrado e muito feliz. Valeu a pena tudo que você passou, as noites em Claros, o estúdio, a renúncia? Demais, demais! A ausência da família, principalmente, mas tudo valeu a pena. Se pudesse fazer, eu faria de novo. E por que você foi escolhido pra fazer esse grito aí? Ah, eu puxava grito com o esquadrão, puxava canções durante a tropa e me viram com uma voz aí, me escolheram. E é difícil fazer isso ou não? É, mais ou menos. A gente vai mais pela empolgação, pelo ânion, pela vontade, a vibração, que a gente recebe dos outros e tenta transmitir também. Pra onde você tá indo agora? Eu tô indo pra Natal, junto com os aviadores. Boa sorte e sucesso! Obrigado!